Tragédia no Paraná, ônibus de banda de Francisco Beltrão se envolve em acidente com duas mortes na PR 280 em Clevelândia. Sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista, não tombamos, mas o ônibus saiu para fora da rodovia. Reflexos da chuva e da falta de manutenção, moradores da linha Cucars, em Rio do Salto, cobram providências em estrada rural intransitável. Mais um que vão ter que chamar a tratora para ir tirar. Olha aí, ó. Não vai, né, cara? Em Corbelia, lama invade calçamento na Vila Rural Nossa Senhora da Salete e moradores questionam o material utilizado para o acabamento da obra. A chuva não dá trégua, complica a execução do serviço e agrava o problema. Eu nunca vi colocar terra em cima, geralmente é pó de pedra, né, para ficar bom. Estatística que não para de subir. Paraná registra mais 8.500 casos e 7 mortes por dengue. Na segurança pública, suspeito de matar e esquartejar 3 pessoas da mesma família em Foz é morto em confronto com a polícia. Bem-vindos, o Jornal Tarobá está no ar. Olá, muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à edição dessa quarta-feira do Jornal Tarobá. E nós abrimos, infelizmente, a edição de hoje falando sobre uma tragédia registrada em rodovia. Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em acidente na PR-280 em Clevelândia. Helen Santos, ao vivo com a gente, o ônibus de uma banda teria se envolvido nessa batida, Helen. Que tristeza, bom dia. Olá, Dani. Um ótimo dia a você e a todos, exatamente. Um ônibus de uma família de Francisco Beltrão, também na região sudoeste aqui do Paraná, se envolveu nesse acidente na noite de ontem em Clevelândia, também região sudoeste. Segundo informações, nas equipes que prestaram atendimento, o condutor do veículo seguia para Santa Catarina, onde a banda faria um show e também a gravação do DVD quando houve essa batida. Então, o acidente envolveu o ônibus e um carro que seguia no sentido oposto. Com a força do impacto ali, o motorista do ônibus e a condutora do carro ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para prestar atendimento. Pelo menos 12 pessoas tiveram ferimentos nesse acidente e foram encaminhados a hospitais da região. Uma das cantoras dessa banda conversou, postou em suas redes sociais o que aconteceu. Confira. Oi, amigos. Aqui está Iná, Azolini, da família Azolini. Estou passando aqui para passar informações a vocês a respeito do acidente que nós sofremos agora há pouco aqui, próxima à cidade de Clevelândia, Paraná. Fomos pegos de surpresa, estávamos na nossa viagem normal, estamos em direção à Nova Veneza, Santa Catarina, onde temos show no final de semana, gravação do nosso DVD. E, de repente, sumiu tudo na frente, sentimos que o ônibus estava fora da pista, não tombamos, mas o ônibus saiu para fora da rodovia. E, nisso, nós entramos em choque, obviamente, estamos ainda em choque. E não viemos até então conversar com vocês, pois não sabíamos exatamente a situação, como que estava, 100%. Mas, estou vindo aqui para dizer para vocês, infelizmente, nós perdemos nosso irmão de estrada, o Jalenton. Olha, uma tragédia realmente registrada na região sudoeste. E só lembrando que, nesta semana, esse não foi o único acidente ali no trecho de acidente com morte. Ainda nesta semana, nós noticiamos que quatro homens morreram também em um grave acidente entre Clevelândia e na região sudoeste. Então, fica aí um alerta a todos os motoristas, por conta desse tempo chuvoso, a atenção deve ser redobrada. Dani? 12 horas e 49 minutos, né, Elin? Que tristeza e que tragédia no sudoeste. Pois é, aqui na região oeste não está diferente, justamente por causa desse tempo chuvoso, rodovias escorregadias, a atenção precisa ser redobrada. Nós tivemos acidentes nas últimas horas, pelo menos três? Três acidentes aqui na região oeste. Um deles aconteceu na BR-277, em Matelândia, bem perto ali de Foz do Iguaçu. Um caminhão carregado com cimentos tombou na tarde de ontem. Então, as equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas rapidamente, porque a carga ficou completamente espalhada na via. Duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos, foram atendidas e encaminhadas ao hospital. As pistas precisaram ser interditadas até a limpeza, então a Polícia Rodoviária Federal fez todo esse trabalho juntamente com o Departamento de Estrada e Rodagem. Hoje já foi liberada parte desse trecho, mas no sentido Cascavel, a Foz do Iguaçu, tem uma parte ainda que está seguindo em pista simples. Então, ali nesse trecho, é preciso, sim, redobrar a atenção, porque as equipes continuam fazendo esse trabalho de limpeza da pista. Já aqui em Cascavel, foram dois acidentes registrados na BR-467, um no perímetro urbano e um nas proximidades de sede Alvorada. Aqui no perímetro urbano, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção e atingiu a mureta, que divide a via. Ele recebeu atendimento do SEAT, teve ferimentos leves, foi levado ao hospital. Poucos minutos depois dessa batida, as equipes do bombeiro foram acionadas para atender outra, que aconteceu lá nas proximidades de sede Alvorada. Nesse acidente, o condutor da picape perdeu o controle e capotou. Também teve ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Como você disse, Dani, como eu disse, eu vou reforçar aqui. Tempo instável em todo o Paraná, especialmente ali na rodovia BR-467. Muitos acidentes nos dias chuvosos. Então, os motoristas que vão passar pelo trecho ou qualquer outro trecho, atenção, diminua a velocidade, verifique se você consegue ver à frente, porque os cuidados são primordiais para evitar acidentes especialmente graves aqui em nossa região. Dani? Tá certo, Helen. Muito obrigada pela sua participação. E a BR-487 ficou interditada por quatro horas após um caminhão atingir uma estrutura coberta em Alto Paraíso. O trânsito ficou bloqueado entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. As equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fizeram a remoção da estrutura para a liberação do fluxo de veículos. Os motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas. Os trabalhos de combate ao incêndio que atingiu um depósito de carvão ontem na estrada Rio da Paz, em Cascavel, duraram cerca de 12 horas. Os bombeiros utilizaram 70 mil litros de água e 80 litros de líquido gerador de espuma. 20 profissionais militares participaram dos trabalhos. Segundo o levantamento das equipes, os proprietários tinham 16 mil quilos de carvão no local. E o Esquadrão Antibombas de Curitiba realizou na tarde de ontem a detonação do artefato explosivo, encontrado na Avenida Araucária, em Foz do Iguaçu. Inclusive, nós mostramos essa situação ao vivo ontem. O objeto foi encontrado por um pedestre que vazia uma caminhada no local. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da equipe especializada, que realizou a detonação. E a Receita Federal apreendeu um caminhão ontem carregado com maconha, em Foz do Iguaçu. Os agentes abordaram o veículo na Ponte Internacional da Amizade e encontraram a droga num fundo falso. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal. E a gente continua falando da fronteira, porque o homem suspeito de matar três pessoas da mesma família e ainda esquartejar os corpos no mês passado, em Foz do Iguaçu, ele foi morto em confronto com a Polícia Militar, a Polícia de Santa Catarina, na verdade. Vinícius Machado tem mais informações sobre o caso. Oi, Vini, muito bom dia para você. Bom dia, Dani, e a todos que estão ligados no Jornal Tarobá, primeira edição. Há pouco, aconteceu uma coletiva de imprensa na Delegacia de Homicídios, aqui de Foz do Iguaçu, onde a delegada Iane Cardoso trouxe mais detalhes a respeito da ação que aconteceu ontem para tentar prender Darinês do Nascimento Carvalho, que seria o principal suspeito e que teria cometido esse crime no dia 30 de abril de 2023 e também explicar mais informações a respeito desse crime brutal. Quem se lembra bem, entre os dias 6 e 8 de maio, nós trouxemos as informações a respeito desse esquartejamento com a localização das primeiras partes dos corpos que foram encontrados na zona norte de Foz do Iguaçu, numa área de mata próximo a um córrego. Pois bem, diante dessa situação, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina fez uma operação na tarde dessa última terça-feira na cidade de Jaguaruna, onde, de acordo com a polícia, de acordo com as informações feitas de investigações e diligências feitas por parte da Polícia Civil, aqui de Foz do Iguaçu e também da Divisão Estadual de Narcóticos, eles conseguiram informações de que Darinês estava nessa cidade. Os policiais civis foram até o endereço e, assim que chegaram, foram recebidos a tiros pelo suspeito. Os policiais revidaram e Darinês acabou morrendo no confronto. O autor do crime, de acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, no dia 30 de abril, estava em uma festa, numa casa, com as vítimas Jéssica de Oliveira Beren Passos, que seria a namorada de Darinês, Jean de Oliveira Beren, que seria irmão de Jéssica, e o sobrinho das duas vítimas, que é Eduardo Gabriel Santos Beren. Segundo o que explicou a delegada Iane Cardoso, o crime aconteceu da seguinte forma. Todos estavam conversando, tomando bebida alcoólica, além do autor do crime e também das vítimas, estavam outras testemunhas. Durante toda aquela situação, não havia tido uma motivação em específico. Darinês levantou, sacou a arma e atirou em Jéssica. Eduardo, que estava logo ao lado, tentou reagir e foi atingido logo na sequência. O Jean, que viu toda aquela cena que estava também próximo, tentou fugir do local, não conseguiu, pediu por clemência, mas foi atingido. Outras testemunhas que estavam por lá tentaram fugir, mas como não conseguiram, porque se tratava de uma casa com muro alto e com cerca elétrica, também tentaram fugir e não conseguiram e pediram também para que não fossem atingidas. Darinês, então, olhou para essas testemunhas, falou para todas elas saírem de lá e não falarem nada para a polícia. Segundo a delegada, no período entre 3 horas da tarde e 9 horas da noite do mesmo dia, Darinês teria esquartejado essas vítimas e levado até uma área de mata. Ele já tem uma extensa ficha criminal, responde por diversos tipos de crime, entre eles porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, agressão, resistência à prisão. Estava em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica, ele teria utilizado, inclusive, papel alumínio para poder cobrir essa tornozeleira, para evitar a transmissão de sinal para as autoridades. E logo após se livrar dos corpos das vítimas, ele arrebentou essa tornozeleira eletrônica, fugindo para o estado de Santa Catarina. As investigações ainda continuam, porque existem alguns laudos a serem concluídos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. A polícia trata esse caso como solucionado e entra no índice de estatística com dois assassinatos, mas também um feminicídio, por conta da morte de Jéssica. A gente vai trazer uma reportagem ao longo da programação da TV Tarouba, com mais detalhes a respeito desse assunto, e você pode acompanhar nos nossos telejornais. Dani? Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pela sua participação. Chame a Tarouba 991-17-0028. Olha, moradores de Corbelia chamaram a nossa equipe porque uma obra de calçamento da estrada rural da comunidade Nossa Senhora da Salete, que era um sonho antigo, acabou se tornando um pesadelo. Pois é, que com a chuva, o material utilizado para dar acabamento à obra acabou deixando o local intransitável. Calçamento das estradas é o sonho de muitas localidades do interior, mas para os moradores da comunidade Nossa Senhora da Salete, em Corbelia, virou pesadelo. Os paralelepípedos ficaram encobertos pela lama. São 1.600 metros e o material utilizado para o rejunte das pedras se tornou motivo de questionamento. Era para melhorar, mas esse nó se piorou. Eu nunca vi colocar terra em cima. Geralmente é pó de pedra, né? Vai ficar bom. Para quem mora na divisa com o problema, o caos é maior. Eu acredito que faltou um pouquinho de atenção dos construtores, né? Porque eles não deviam jogar terra em cima do calçamento, eles deviam colocar pó de pedra, que não teria tido esse transtorno, né? Porque, na verdade, dias atrás, quando antes de chover, a minha esposa teve que ir até para o posto de saúde por causa de insuficiência respiratória, da poeira. Essa obra está em fase de conclusão, então é uma fase de reajuntamento. Foi executado na semana retrasada o reajuntamento com material, com terra, e foi feita a rolagem, a compactação desse pavimento para liberação do tráfego. Então, na semana passada, terça-feira, foi feita a liberação do tráfego em cima da via, já com o pavimento rolado. E essa pavimentação, a partir do momento que ela começou a passar os veículos, foi feita a autorização do tráfego, ela veio a chuva no final de semana, no domingo. Então, essa chuva acabou formando, no material do rejunte, ela acabou formando um barro sobre o pavimento, e esse barro acabou vindo para fora do calçamento, né? E é normal utilizar a terra para fazer o rejunte? Sim, na verdade, nós temos duas maneiras de executar o rejuntamento, ou com pó de pedra ou com terra. Então, todos os convênios que são executados no município, todos que já foram executados, eles são executados em terra. Custo-benefício, melhor, porque o pó de pedra é mais complicado, para você ir buscar aonde, você ir buscar o transporte, ele fica bem mais oneroso, e até você pode tirar da própria lateral da via. A terra espalhada sobre as pedras, mais a água da chuva, virou um lama-sal, que foi a causa de um acidente registrado no domingo. Eu estava bem na beirinha da estrada ali, conversando com o vizinho, e eu falei para ele, falei, ó, isso aí vai causar um acidente já, já aí. Mas acabei de falar, acabou de acontecer o acidente, por causa do barro, excesso de barro, né? Que os carros não entraram na BR, na CSA BR, acabaram deixando esse barro ali, e é o único que aconteceu de dar esse acidente ali. O local chegou a ficar interditado. Um desvio foi providenciado, mas também teve transtorno. Encontramos um carro encalhado. Um grupo de voluntários assumiu o desafio, e como a União faz a força, a estratégia deu certo. Depois veio a máquina para amenizar os transtornos. E enquanto isso, trabalhadores da prefeitura se dedicavam à árdua tarefa de lavar a estrada principal. E aos poucos, os paralelepípedos foram aparecendo. A chuva não dá trégua, complica a execução do serviço e agrava o problema. A ponto do próprio caminhão-pipa da prefeitura cair na armadilha do atoleiro. Na segunda-feira, junto com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, o pessoal já veio fazer a lavagem no pavimento, fazendo uma lavagem, uma retirada do excesso desse material, que é o rejunto. E depois, assim que acabar essa chuva, dar uma estiada no tempo, nós vamos vir com o nosso pessoal aqui e vamos fazer uma... aqui nessa parte da frente, vamos colocar um material graduado, uma brita graduada, para você conseguir eliminar 100% esse barro que está aqui na Vila Rural. Faz tempo que a gente come poeira aqui, né? E daí, agora, com esse calçamento, a gente ficou tudo feliz. Agora acabou ficando triste aí, um momento de frustração aí, mas eu creio que seja resolvido, né? Você sabe o que é o fim da picada, Dani? É isso aí. Olha, nós também questionamos a Câmara de Vereadores de Corbelia sobre a fiscalização dessa obra. A Casa de Leis enviou uma nota afirmando que os parlamentares estão cientes do problema e tomando as devidas providências para solucioná-lo. A Câmara informa que está em contato com a Secretaria de Obras responsável pela execução da obra e cobra para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias, o mais breve possível, para solucionar o problema. Mas eu faço questão de mostrar de novo aquela placa que colocaram lá, ó, pavimentação poliédrica com pedras irregulares em estradas vicinais. Que belo material, né? Patrocinado pela Prefeitura e pela Caixa, com o dinheiro do povo. Isso aí é o fim da picada. E daí você espera, você vai atrás de respostas, né? E coloca a culpa onde? Na chuva. Lembra que nós ficamos, ó, tempão sem ter chuva aqui no oeste do Paraná. É, mas é um problema que também é aqui em Cascavel, né? Pois é. Em Cascavel, a situação também está complicada. Ontem, inclusive, nós mostramos que os moradores de São Salvador têm enfrentado muitas dificuldades para transitar na estrada genidário. Mas no distrito de Rio do Salto, a situação ainda é mais grave. Dá só uma olhada nas imagens. Os moradores da linha Cucars nos enviaram estes vídeos, mostrando que a via está intransitável. Claro, né? A gente sabe como funciona. Não tem pavimentação, é isso que acontece. Como não há cascalho, com a chuva o barro tomou conta e o esclarecimento da produção e locomoção dos moradores está o quê? Comprometida. Ontem, o caminhão que faz o transporte do leite das propriedades até a indústria atolou. Enquanto gravava os vídeos, o seu Wilson, que é morador do local, registrou também um carro que acabou não conseguindo passar pela estrada. Olha só. Vem subindo o vizinho ali com o couro. Não vai conseguir subir, não. A gente vai ajudar ele ali agora porque ele não vai conseguir subir. Não adianta. Olha aí, ó. A gente não está de brincadeira, não. A coisa é séria. Olha aí, ó. Teve que voltar. Vamos ver se ele vai tentar. Tenta mais por ali, assim, ver se conseguimos. Aqui, ó. Mais um que vão ter que chamar o trator para ir tirar. Olha aí, ó. Não vai, né, cara? Nós estávamos filmando aqui para mandar para Tarubá ver o que fazemos, porque está complicado. Ninguém consegue fazer nada aqui, ó. O caminhão veio agora há pouco aqui do leite e teve que um trator tirar. Esse é o outro fim da picada. Pois é. Nós levamos a demanda até a Secretaria de Agricultura de Cascavel e nos disse que tem realizado a limpeza na beira da estrada. Qual seria de responsabilidade do proprietário ou detentor de terras rurais, de acordo com a lei, né? A Secretaria destaca ainda que esse serviço é preliminar, antecedendo a manutenção definitiva da estrada com cascalho, que inclusive já está na programação e esse trabalho deverá ser realizado em breve. Esse em breve que mata o morador, né? Que não sabe qual que é a data que vai ter, quando que vai ser feito esse trabalho. Enquanto isso, o sofrimento, né? Para não praticar paciência. Pois é. Fala de uma outra situação alarmante, gente. Agora, meio dia e cinco, os casos de dengue continuam preocupando no Paraná. Em uma semana, mais de oito mil novas confirmações. Fernando Lopes, inclusive a gente teve registro aí de mortes no estado, né? Boa tarde pra você. Olá, Dani. Boa tarde pra você a todos. Pois é. Sete mortes na última semana por conta da dengue. E entre as vítimas, uma criança de apenas um mês. Essa criança era de Matinhos, no litoral do estado. As outras mortes foram registradas em Foz do Iguaçu, também em Mandaguaçu, Sarandi, Cambará e Siqueira Campos. Agora, no ano epidemiológico, o estado soma 68 vítimas da dengue. E casos confirmados subiu para 93.900, porque foram mais de 8.500 casos nesta última semana. Os números, por si só, mostram que nós temos que continuar nos cuidando, mesmo no inverno, né? Agora, que está se aproximando, o inverno começa logo mais na próxima semana, no frio e com chuva. O mosquito está aí, ele se prolifera, mesmo no tempo mais frio, com água parada. Então, a gente não pode descuidar. E ainda falando de dengue, né, só para vocês terem uma ideia, dos 360 municípios, das 22 regionais de saúde, com casos confirmados, em 313 municípios são casos autóctones. Ou seja, quando a pessoa, ela contraiu a doença no próprio município. Não viajou e não contraiu em outro lugar. A dengue, ela está presente, realmente, em todo o estado do Paraná. Ainda sobre o mosquito Aedes aegypti, né, neste ano epidemiológico não tivemos nenhum registro de zika aqui no estado do Paraná. De febre chikungunha, nós chegamos a 3.245 notificações, sendo 630 casos confirmados, 510 autóctones, como eu expliquei, quando contrai na própria cidade, e 3 óbitos pela doença. Como a gente está se protegendo aqui, ó, da chuva e do frio, para não pegar uma gripe mais forte, temos que proteger os nossos lares também da água parada, para não pegar uma doença que pode causar morte. Dani, volto contigo. Tá certo, Fernando. Dado o recado, então, mais de 8 mil confirmações em apenas uma semana e 7 mortes. A gente precisa, sim, fazer a nossa parte. Meio dia e sete, hora de falarmos da previsão do tempo. Em as áreas de instabilidade deixadas por uma frente fria, ainda causam muitas nuvens e chuva em quase toda a região sul do Brasil. Há risco de chuva moderada a forte em todas as regiões de Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O mesmo acontece aqui no nosso estado. Uma olhadinha no nosso mapa do Paraná, você aí de casa acompanhando, temos sim condições de chuva em todos os setores, porque o tempo, ele continua estável sobre o nosso estado, com chuvas a qualquer momento do dia sobre as diversas regiões paranaenses. Inclusive, litoral do estado em atenção para chuva volumosa. Baixa amplitude térmica também é esperada, com o frio que se mantém em todo o estado. Uma olhadinha aqui nas nossas telas de temperaturas para você se programar já para as próximas horas. Em Cascavel, hoje, a máxima apenas de 14 graus, Foz do Iguaçu, máxima de 13, Toledo também máxima de 13, Francisco Beltrão, 14 graus. Nas quatro cidades, condições de chuva ainda para essa quarta-feira. Destacamos também outras cidades aqui do Paraná, o Moarama, máxima de 13, Maringá, máxima de 17, Pato Branco, máxima de 13 e Curitiba, máxima de 13 graus. Também temos condições de chuva nessas cidades, pelo menos por enquanto, segundo o CIMEPAR. E as condições climáticas têm afetado os preços de hortifruti na Cease em Cascavel. Os preços de alguns produtos já subiram. É isso mesmo, a chuva e o frio dos últimos dias já têm impactado no preço de alguns produtos. É o caso da batata Monalisa, aquela batata mais comum, e a batata doce, que de uma semana para cá subiu mais de 35%. Eu converso agora com o Matheus Pongan, fiscal de mercado da Cease de Cascavel. O que mais sofre nesse frio que a gente está enfrentando, Matheus? Como você citou, a batata e a batata doce são ótimos exemplos, mas também temos os outros que são tudo que é raiz, que são chamados tubérculos, cenoura, beterraba, cebola, todos esses produtos no frio, o pessoal sofre uma dificuldade muito grande na colheita, que resulta no aumento de preço aqui na Cease. Por que a colheita dificulta nessa época? Normalmente no frio forma uma crosta de terra por cima da colheita, e a chuva ajuda essa crosta a ficar um pouquinho mais grossa, porque dificulta as máquinas do pessoal realizar a colheita do modo mais produtivo. Então para o produto não ficar embaixo da terra e o produtor não perder, o pessoal acaba escolhendo por não colher nessa época, porque diminui a oferta. Aí aumenta o preço consequentemente? Isso, aumenta o preço e além o boxista também tem que às vezes buscar mais longe. Então como o cara daqui não está colhendo, ele precisa buscar às vezes em outros estados, e no caso da cebola, ela chega a vir até do Chile nessa época de frio. Por enquanto a gente está pegando da Argentina, está acabando a da Argentina, começa a vir a chilena que vem um pouquinho mais cara daí. Nesta semana, além das batatas que a gente destacou aqui, o que mais você destaca que subiu de preço? Essa subida nós temos o pimentão, o melão, mamão e tomate, o tomate junto, o mamão, o melão e a manga, por enquanto ainda estão escapando. Mas eu creio que se der mais uns 7 a 10 dias de frio, aí a gente já nota e aumenta nesses produtos também. O consumidor já vai notar essa diferença na gôndola lá no mercado. Sim, normalmente os produtos que sofrem no frio e na chuva já tiveram esse aumento. Por enquanto esses três, muito em comum, a manga, o mamão e o melão tiveram abaixo de 10 a 15% nessa semana. Eu creio que seja reflexo dos 15, 20 dias de sol que a gente teve aí nas últimas 20, 30 dias no último mês. Então, isso persistindo, o frio, mesmo sem a chuva, esses produtos acabam não maturando. O que nos próximos 15 a 20 dias já vão causar um aumento aí, prevejo eu, de 20 a 30% em cada um deles. Em contrapartida, o que que cai? As frutas, normalmente kiwi, nectarina, pêssego, eles estão vindo muito um pouquinho caros nos produtos importados e o produto nacional ganha um pouquinho mais de espaço. Então, essa briga aí fica um pouquinho mais acirrada e quem ganha é o consumidor. Tá certo. Matheus Pongan, fiscal de mercado da Seasa de Cascavel, trazendo os detalhes desse sobe e desce de preço dos alimentos. Com informações de Cascavel, Fernando Lopes. Sem contar na qualidade, né, gente? Meio de 11, participação de você aí de casa pelo 4599170028. Nós recebemos, inclusive, uma mensagem ontem que diz respeito à situação da saúde aqui em Cascavel. A gente vai reler pra você aí de casa. A Maria do bairro Clarito tinha mandado essa mensagem, olha só. Vocês poderiam ver sobre a falta de cotas pra fazer exame pelo SUS. Consultei no posto de saúde do Clarito e não tem cotas pra fazer exame. Fiquei esperando mais de duas horas e muita gente retornava com os pedidos de exame pra ver se já tinha. É uma vergonha. Maria, muito obrigada pela sua mensagem. E claro que nós fomos atrás de respostas pra Maria e também para as outras pessoas, para os outros moradores de Cascavel que enfrentam esse mesmo problema. Fernando Lopes, volta aqui pra nossa tela. O que diz a Secretaria de Saúde em relação a isso? O telespectador nos ajuda a fazer jornalismo, né, Dani? A Maria tem razão. Nós fomos atrás da resposta. E é o seguinte, diminuiu o número de cotas para exames na rede municipal de saúde aqui de Cascavel? Sim. Segundo a Secretaria, é uma determinação para a economia de dinheiro público. O que o secretário nos explicou, Miroslau Bailac, é que durante a pandemia do coronavírus, houve uma necessidade, uma emergência de fazer vários exames. Ou seja, não havia um controle, digamos assim, porque havia necessidade, era um período crítico. Então, os exames eram realizados. Agora, né, que a pandemia já cessou, a determinação da Secretaria é para um controle maior. Segundo o secretário, não há necessidade de realizar tantos exames. Quando o paciente chega lá, o médico pedir 10, 15 exames de sangue, por exemplo, com poucos exames, ele consegue atender a pessoa. De acordo com o secretário, essa é a justificativa para o controle, né, para o melhor uso do dinheiro público. Inclusive, na próxima segunda-feira, haverá uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde o secretário vai apresentar os números dos primeiros quatro meses do ano. E nesses números, a gente viu ali, antecipadamente, em março, por exemplo, foram realizados mais de 100 mil exames na rede municipal de Cascavel. Em abril, caiu para pouco mais de 80 mil. E, de acordo com o secretário, o número ideal seria entre 50 e 60 mil exames por mês. Vamos ouvir a entrevista do secretário. Realmente está acontecendo em algumas unidades esse tipo de problema de cotas reduzidas de exames complementares. Por quê? Nós estamos revendo todo o sistema. Com a pandemia, com os dois anos que as pessoas ficaram afastadas das unidades básicas de saúde, nós tivemos muitos agravos, muitas doenças que foram pioradas ou novas que apareceram. Então, nós tivemos esse cuidado de liberar à vontade qualquer tipo de exame nas unidades básicas. Isso foi para resolver uma situação em cima da pandemia. Como nós já passamos daquela fase grave da pandemia, é chegado o momento de se rever a liberação desses exames. Por quê? Porque nós observamos que as pessoas têm um costume, que não é correto, de chegar no médico e dizer assim, eu quero que você me faça todos esses exames. O exame complementar, o exame de laboratório, o exame de imagem, não é a pedido do paciente. E sim, é um exame complementar, ele complementa a avaliação do médico, para diagnóstico médico. Nós estamos refazendo no nosso sistema de informática, que é o IPM, a liberação desses exames. Então, temporariamente, nós teremos esse problema. Porque em alguns locais, a cota fica abaixo do que aquilo que é necessário. Nós estamos liberando na sequência, mas teremos esse problema pelas próximas três ou quatro semanas ainda. O secretário citou situações que acontecem na rede pública. O seguinte, por exemplo, a pessoa vai até uma clínica particular, faz uma consulta, esse médico particular pede uma série de exames e essa pessoa vai com esse encaminhamento para a unidade pública, para conseguir de graça esses exames. Então, para evitar esse exagero, há esse controle. Agora, obviamente, é saúde pública, que estamos dizendo um assunto sério. Então, nós questionamos também ao secretário como será feito esse controle. Haverá um controle muito rígido, assim? O médico não vai ter liberdade de pedir o exame que ele precisa para o paciente? Vamos ouvir a resposta. Inicialmente, nós estamos controlando as cotas, a quantidade total de exames, e na sequência, os médicos terão a sua limitação. É claro que ninguém vai limitar o exame que o médico precisar. Se ele precisar de exame fora daquilo que ele tem na sua base, ele encaminhará para que seja liberado pelo seu superior e não haverá problema nenhum para o paciente. O que nós não queremos é que as pessoas façam, por exemplo, uma avaliação num serviço privado ou nessas clínicas que existem pela cidade, peça-se uma quantidade exagerada de exames e vá ao médico da unidade de saúde para que ele reproduza esse pedido. Nós não podemos fazer no sistema público exames feitos por profissionais fora do sistema. Então, nós estamos reorganizando e isso vai acontecer agora com muita firmeza e muita qualidade. Bom, só reforçando então, vocês ouviram também o secretário dizendo que neste momento há essa orientação para redução de exames, mas que no decorrer das próximas semanas isso deve ser normalizado de acordo com a demanda de cada unidade. Então, fica até um recado para a Maria ali que mandou mensagem para a gente. Se vocês verificarem que voltou ao normal ou que não, que ainda está faltando, mandem mensagem para a gente que a gente segue acompanhando esse assunto. Dani. Hashtag Chama Tarobá, né, Fernando? Muito obrigada pelas explicações que você trouxe aqui para a gente. Nesse caso está bem injusto, né, Dani? O cidadão vai fazer uma consulta particular porque tem dinheiro. Sim. E aí vai para a saúde pública para fazer os exames. E aqueles que de fato estão em situação de vulnerabilidade, né, que tem dificuldade financeira, acabam ficando sem exame. Então, isso precisa ser reorganizado. O doutor Meiroslau está certo, né? E vamos esperar então essa reorganização para que todos que têm direito à saúde pública sejam atendidos de fato. E no próximo bloco, a Agência do Trabalhador de Cascavel passa a atender também pelo WhatsApp. Nós também destacamos algumas vagas disponíveis hoje nas agências de Cascavel e Toledo. O Jornal Tarobá volta já. Você fica com imagens ao vivo agora de Cascavel, região central da cidade. Voltamos em instâncias. Estamos de volta com o Jornal Tarobá e um alerta a você de caso. Os crimes relacionados aos empréstimos consignados no Brasil testemunham cada vez mais sofisticados e representam uma ameaça grave para aposentados e pensionistas do INSS. Eles se tornaram um álbum constante das quadrilhas. Os crimes relacionados aos empréstimos consignados não são novidade no Brasil. E somente ao longo do ano passado, essa modalidade de crédito foi a terceira maior causa de reclamações nos PROCONs. Os golpistas são muito sofisticados, são extremamente sofisticados. E eles conseguem tirar dados da gente sem a gente perceber. Por isso que é importante que o consumidor fique atento. Especialmente o consumidor idoso, o consumidor que tem uma situação de vulnerabilidade qualquer, peça informação para a sua família, não passe os dados, ou qualquer dado, ou foto, ou CPF, enfim, para qualquer pessoa que pedir. O crédito consignado do INSS é uma forma de empréstimo, em que as parcelas são descontadas automaticamente na hora do pagamento dos benefícios, como pensões e aposentadorias. Para isso, é necessário que o beneficiado envie dados pessoais e uma selfie com o RG. Isso é uma forma de assegurar e comprovar a identidade. Na versão mais tradicional do golpe, os criminosos conseguem a foto e os dados. Entram em contato com os aposentados e pensionistas, usando identidades falsas. Já em esquemas mais elaborados, os golpistas contam com a participação de servidores da própria Previdência para obter os dados das vítimas que são utilizados. De posse desses dados, ele faz empréstimo, ele tem a possibilidade de fazer empréstimo e fazer muitas coisas no nome do segurado. Afinal de contas, ele tem acesso, ele estando com a senha, para quem vai atender, está achando que é o segurado que está fazendo. Então, o que acontece é muito perigoso dar a senha. De preferência, o segurado não deve dar a sua senha para ninguém, nem para funcionário do INSS. Eles usam técnicas de engenharia social que é a arte de enganar. Ele vai tirar uma informação tua sem você perceber que está passando essa informação. Eles buscam em redes sociais, eles se aproximam, eles conquistam, eles fazem uma história, uma história muito bem elaborada e quando a gente vê, já passou informações que são informações sensíveis que vão resultar em golpes. Olha, como nós adiantamos na semana passada, a Prefeitura de Cascavel contratou um estudo para a implantação do mercado municipal, enfim. O local até já foi definido, será no centro de eventos, que vai passar por uma adequação, já que o espaço seguirá como centro de eventos também. Fernanda Tuígo, ao vivo na nossa tela. Fê, os técnicos que elaboram esse estudo estão em Cascavel, Fê? Boa tarde, Fê. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Alguns passos estão sendo dados, sim, para a consolidação do mercado público municipal aqui em Cascavel. Alguns técnicos estão aqui na cidade para aprimorar esse estudo e para traçar um perfil, de forma que o mercado público municipal acabe se adaptando com as questões bem particulares do nosso município, tem aí um perfil associado ao perfil da cidade. Conforme explica a secretária de desenvolvimento econômico, Ivonete Piccoli. Uma das etapas desse trabalho todo de implantação do mercado municipal é buscar o maior número de informações possíveis, um diagnóstico que nos possibilite desenhar um modelo e propor de tal modo que nós possamos ter uma excelente experiência a respeito do mercado municipal de Cascavel. E a razão que faz com que esses profissionais estejam em Cascavel é para esse contato direto com as nossas lideranças, entidades importantes, historiadores, porque a identidade de Cascavel será retratada a partir desse equipamento turístico também. Então, esses técnicos estão a campo aprimorando esse estudo, traçando esse perfil que chega aí o mais próximo das nossas características locais e também eles têm a missão de entender o funcionamento das feiras que já existem aqui na cidade, de forma que o mercado público municipal não venha a interferir no trabalho que já é executado. Ivan? Ok, muito obrigado pelas informações, Fernanda. E a gente acompanha, então, essa visita desses técnicos e lá na frente um projeto definido para que nós tenhamos, de fato, um mercado municipal em Cascavel junto com outros grandes eventos que acontecem no Centro de Convenções e Eventos da Cidade. Obrigado, Fê. Nós temos algumas mensagens que estão chegando através do 991-17-0028. você interagindo com a gente. Vamos lá. Na tela aqui do Jornal Tarobá, na primeira edição, o Adivaldo do Jardim União diz o seguinte. Parabéns pelas reportagens, mesmo com esse tempo aí, demonstra responsabilidade com os telespectadores. Bom trabalho e abençoado dia, eu acredito, a vocês. Obrigado, Adivaldo. Um abraço para você aí e para todos do Jardim União também. A gente não faz mais nada do que a nossa obrigação, né? Estamos aí. Mais uma participação da Cintia do Santa Felicidade. O Posto de Saúde do Santa Felicidade, você liga e não consegue atendimento. Consulta com o ginecologista somente se for gestante. Pediatra somente se a criança estiver muito ruim. Caso contrário, manda para a UPA. Aí a reclamação. Médicos saem de férias e não colocam outros para substituir. É a Cintia do Santa Felicidade. Está aí um recado, né? Para a Secretaria de Saúde. Claudinei de Cascavel acompanhando essa reportagem sobre exames. Isso é uma vergonha. Economizam em exames para pessoas que precisam, mas não economizam em salários de grandes cargos. Uma vergonha. E traçando comparativo, né? Com alguns políticos, né? A Maria de Cascavel diz o seguinte. Mentira. Fui no Posto Los Angeles e nem para exame de urina tem. A própria doutora disse que até luva, medicamento e folha sulfite estão faltando. A Maria de Cascavel. Está aí indignação de mais uma telespectadora, né? E você interagindo com a gente ainda mandando a sua mensagem, a sua opinião, 991-17-0028. A Maria que inclusive foi quem mandou a mensagem para a gente, a Maria do Clarito, agora falando da situação dessa falta de materiais aí no Posto de Saúde. A situação que parece que só piora, né? Com a palavra, a Secretaria de Saúde mais uma vez. E tem novidades da Agência do Trabalhador de Cascavel. A unidade passa a oferecer atendimento através do WhatsApp. É uma tentativa de trazer as pessoas de volta para o mercado de trabalho. A Agência do Trabalhador aqui de Cascavel está com mais de 800 vagas disponíveis já há alguns dias e está faltando candidato com interesse. A agência disponibilizou dois números de WhatsApp para atendimento online. Uma rápida conversa de 10 minutos o candidato que tiver interesse pode ali dizer que tipo de vaga está procurando, onde mora, qual a pretensão salarial, por exemplo. E se houver um acerto ele já sai com encaminhamento para entrevista de emprego. A partir do momento que ele nos autoriza o atendimento via WhatsApp, nós vamos estar pedindo a documentação legível para ele. Esse atendimento ele leva 10 minutos. Em 10 minutos precisa ocorrer todo o atendimento. Início, meio e fim. Início, o ok dele, a documentação, a descrição da vaga que ele precisa, a busca dele nessa descrição da vaga, o bairro que ele está morando e a escolaridade. E esse candidato ele tem que estar com 3 meses de atualização do cadastro na agência para que a gente possa entrar no seu perfil, senão nós não conseguimos há uma necessidade dele vir presencial na agência e atualizar o seu cadastro. A partir desse momento nós vamos em busca da vaga no perfil do candidato que nós estamos no WhatsApp. Encaixou o perfil, ele aceitou essa descrição da vaga, nós emitimos a carta de encaminhamento onde vai ser assinada e vai ser enviada via WhatsApp. Para fazer esse atendimento online é preciso ter mais de 18 anos e estar com o cadastro atualizado no máximo há 3 meses aqui na agência do trabalhador. Inclusive, acima de 18 anos e esse candidato ele tem que estar atualizado com seus 3 meses o cadastro dentro da agência. Caso contrário, passou 4 meses, 30 e, né, 95 dias, 100 dias, nós não conseguimos entrar no teu perfil. Então, não consegue dar atendimento. Lembrando que os atendimentos presenciais continuam. das 8h ao meio-dia, da 1h até as 5h da tarde. De Cascavel, Fernando Lopes. Obrigado, Fernando. Lembrando que nas agências do trabalhador de Cascavel e Toledo são centenas e centenas de vagas disponíveis e você pode acompanhar algumas delas no nosso portal taromanews.com. E a seguir, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o alerta para a necessidade de mais doadores. Virando ponteiro para meio-dia e 33, Cascavel conta agora com o crematório. A unidade primeira da região oeste é uma opção moderna e sustentável para a realização de serviços funerários. O crematório Pietá fica no Jardim Cemitério Parque e é o primeiro da região oeste do estado. A estrutura entrou em funcionamento no início de junho, quando a primeira cremação foi realizada. O local conta com os mais modernos equipamentos do mercado. O forno atinge a uma temperatura de 950 graus e é altamente tecnológico. O acionamento é automatizado e os comandos são dados a partir de um tablet. Nós estamos no ponto onde está a central de controle, que é esse equipamento todo, por onde, o forno é acionado. O Everton vai explicar para a gente o funcionamento disso, então, Everton? Isso, correto. Esse aqui é um painel de controle, como a gente sempre frisa, que a última geração de fornos é esse aqui. Então, faço questão de mostrar o painel para o pessoal entender que toda a funcionalidade dele depende desse painel aqui. Qualquer erro, qualquer situação que venha a dar problema em alguma emissão de gás, na queima, qualquer situação, ele vai me acusar no tablet e lá no tablet eu vou conseguir recetar ou até então resolver o problema dali mesmo, do tablet. A cremação tem pontos positivos e para que o procedimento seja seguro e sem danos ao meio ambiente, muitas regras são obedecidas. praticamente é zero a questão de poluição ambiental. A gente, as emissões de gás somente é o calor, então faz com que isso, no caso, não dê nenhum tipo de problema para o meio ambiente, tanto que depois com as cinzas, se você resolver se desfazer no mar ou até mesmo tem pessoas que plantam junto com uma árvore, isso não agride em nada o meio ambiente. Do início ao fim, dentro do forno, a cremação leva em torno de duas horas e meia. Depois disso, as cinzas são recolhidas. O procedimento segue para a posterior entrega às famílias, conforme o agendamento. Com a novidade agora presente na região, as dúvidas começam a surgir e os esclarecimentos também. Será que é preciso manifestar o desejo da cremação em vida? Não tem lei que diga que tem que ser deixar uma declaração. Você pode deixar exposto à sua vontade, à sua família ou até mesmo amigos que venham a declarar aos familiares que a vontade é ser cremado. O primeiro passo em caso de morte natural é comunicar ao médico que vai ser cremado e não sepultado. Por quê? Porque necessita de mais uma assinatura de um segundo médico para poder fazer a cremação. E no cartório, no ato do registro dessa declaração de óbito, também tem que ser informado que vai ser, no caso, cremado para eles poderem colocar o nome do crematório na declaração de óbito. Após a cremação, as cinzas podem ser armazenadas de acordo com a preferência da família. Algumas optam por guardar em jazigo ou em cinerário. Essa é uma parte que o Jardins, o cemitério, o parque, já está providenciando, acho que a curto prazo já está pronto e vai estar disponibilizando para a população vir conhecer e também, se preferir, estar deixando as urnas em questão dos locos aqui no Jardins. Outra pergunta comum é sobre o custo. Hoje, o valor da cremação é considerado acessível e com a possibilidade de parcelamento e até de compra programada. E temos interação aqui chegando pelo nosso WhatsApp 459-917-0028 em relação à saúde. Rendendo o negócio dos exames, hein? A gente lembra bem o que diz o secretário Miroslau Bailac, mas o Carlos Alberto do Parque São Paulo está contestando e diz o seguinte, olha, o secretário está se equivocando com a informação. Não existe ir no particular e fazer o exames pelo SUS. A não ser que tenha médico que atende no particular e no SUS. Aí já é o tal do jeitinho brasileiro segundo Carlos Alberto, né? Meu pai estava na UOPECAM, o médico pediu um cateterismo e o encaminhou para o posto. Só que o processo terá que ser feito de novo. Assim, é jogar dinheiro fora. Pois é, e temos outra participação também em relação a esse assunto. Por esses e outros motivos que as UPAs ficam superlotadas. Saúde pública está uma vergonha. Cascavel Velho não está diferente. A Tatiane, aqui de Cascavel, do bairro Cascavel Velho, falando sobre essa situação da saúde também. Tem mais mensagem? A Neiva de Cascavel. Eu nunca vi a pessoa pegar guia particular e ir no posto para realizar exames. Se os funcionários da rede pública não liberam. Isso é uma mentira, uma desculpa, segundo a Neiva de Cascavel. Aberto o espaço aqui para a Secretaria de Saúde. E hoje é dia mundial do doador de sangue. Você aí de casa sabia que cada bolsa comporta 450 mililitros de esperança para quem está entre a vida e a morte? Bem, a data, além de trazer a discussão em torno do ato de amor, também é utilizada como alerta para a necessidade de mais doadores. O João Pedro era daqueles que se pudesse doar sangue todo mês estaria batendo ponto no MEPAT. A ideia é ajudar mesmo. Doei uma vez, me apaixonei e desde então nunca mais parei. A atitude como a dele ainda falta para muita gente. Para manter os estoques em dia são necessárias 4 mil bolsas todos os meses. Só que na prática não é bem assim. É uma luta diária conseguirmos doadores. Então a gente recorre a campanhas, a gente faz realmente um apelo à sociedade para que compareçam. Não é difícil, não dói, é fácil, é um procedimento que demora em torno de uma hora e 15, uma hora e meia. Então nós temos todos os protocolos de segurança. Então podem comparecer nas nossas unidades e fazer a doação. Os homens podem doar a cada dois meses em quatro vezes ao ano. As mulheres a cada três meses numa máxima de três doações ao ano. Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos chamados hemocomponentes, como plasmas, hemácias e plaquetas. Na sequência, a bolsa fica estocada exatamente para o resultado dos exames para a liberação. Por isso também é importante ressaltar a necessidade da doação com antecedência, uma vez que após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado. Esse médico hematologista explica que doar sangue é um processo fácil, rápido e seguro. Existem muitos processos hoje que garantem a segurança tanto do doador quanto do receptor. É importante que o doador não sofra nenhum tipo de dano e o receptor, por ser um paciente bastante fragilizado, que também não sofra nenhum tipo de risco ou que os riscos sejam minimizados durante o processo. Para agendar a doação, basta acessar o site da Secretaria de Saúde, ver o melhor dia e horário e confirmar as informações. Qualquer pessoa pode realizar a doação desde que tenha entre 16 e 69 anos. Lembrando que se for menor de idade, tem que vir acompanhado dos pais ou responsável e eles têm que estar aqui presentes. Se tiver mais de 60 anos, tem que ter tido pelo menos uma doação antes dos 60 anos. Estar bem alimentado, bem hidratado é fundamental estar em boas condições de saúde. E em Cascavia é muito fácil. O telefone que aparece aí na sua tela para você fazer o agendamento no Hemocentro que fica no bairro Santo Onofre é o 32264549. Homens podem doar quatro vezes ao ano e mulheres três vezes ao ano. Isso mesmo. Gente, obrigado a todos pela companhia. Thais, a que se ela está chegando com ela é o Tarobá Esporte. Aproveite bem seu dia e até amanhã. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Jornal Tarobá Primeira Edição